Música Boa tarde pessoal, seja bem vindos a mais uma videoaula e nesta aula iremos criar o formulário cadastro novo usuário então para isso vamos inicializar aqui o DreamWaver vamos em arquivo, novo escolher o formato PHP, o tipo de página apertar o botão criar e vamos inserir o HTML, molduras vamos escolher a opção acima confirmar com OK então aqui a gente acabou de dividir a nossa página em dois quadros agora vamos salvar a moldura de cima então vamos colocar o nome dela como menu e a de baixo vamos colocar como principal então vamos salvar moldura com o nome principal salvar e aqui nessa linha do meio, dando um clique então você vai salvar o conjunto de molduras, o index então você vai aqui salvar conjunto de molduras e é obrigatório você colocar o nome index para que essa seja a primeira página a ser executada na hora que for requisitado o seu endereço o nome do seu domínio então as outras você pode escolher o nome mas essa aqui é obrigatório você colocar como index então agora vamos colocar aqui um texto para identificar que o frame de cima é o menu e o de baixo é o principal vamos enviar para o servidor então estamos fazendo o upload dos arquivos que acabamos de criar que é o menu e o principal agora vamos lá no navegador e vamos verificar se as alterações foram feitas realmente então vou digitar aqui o endereço do site e como vocês estão vendo foi criado aqui foi modificado de acordo com o que a gente fez então o menu e o principal vamos voltar agora ao DreamWaver vamos criar aqui uma nova página em branco no tipo PHP e essa página ela vai ser o nosso formulário do novo cadastro usuário então para identificar ela vamos colocar aqui um texto cadastro novo usuário vamos salvar ela com o nome usuário underline cadastro vamos fazer o upload deste arquivo que acabamos de criar desta página agora vamos em index e aqui na parte do menu iremos primeiramente colocar uma tabela uma tabela para organizar aqui os links então vamos em inserir vamos escolher vamos escolher a opção tabela vamos configurar aqui a tabela para ter uma linha e cinco colunas a largura da tabela vamos colocar como 600 e a espessura do borda e a espessura do borda vamos colocar como 0 e confirmar com OK então aqui foi criada a nossa tabela vamos em formatar, alinhar e centralizar vamos em design vamos em design e agora vamos colocar aqui o nosso primeiro link então vamos em inserir escolher a opção hyperlink e agora aqui o nome do link então vai ser o novo usuário o nome do link e aqui vamos procurar aonde que vai ser a página do link então vamos escolher a usuário cadastro e o destino vai ser o quadro principal ou menos frame o título aqui a gente pode colocar como cadastro novo usuário e aí confirmar com OK então acabamos de criar aqui um link vamos alinhar esse texto centralizar ele agora vamos enviar esse arquivo que foi modificado para o servidor então tudo que você altera aqui no local você tem que depois enviar para o remoto vamos atualizar a home page e já está aqui as alterações então se der um clique no link novo usuário ele carrega a página que acabamos de criar que é cadastro novo usuário então agora vamos modificar aqui o cadastro novo usuário e vamos colocar aí um formulário para isso no lado direito vamos aqui mudar inserir vamos colocar um formulário então é obrigatório colocar esse campo formulário para que os dados sejam enviados vamos inserir uma tabela então vamos colocar aqui essa tabela com uma espessura de um pixel e vamos colocar que ela vai ter cinco linhas e quatro colunas então está aí a nossa tabela que foi criada no usuário cadastro vamos alinhar ela e centralizar agora vamos selecionar as células de cima e mesclar elas para se tornar apenas uma com o botão direito você escolhe a opção mesclar e vamos colocar o título desse formulário como cadastro novo usuário vamos selecionar e centralizar e agora vamos colocar aqui os campos necessários para fazer o cadastro do novo usuário então primeiramente vamos escolher a opção vamos colocar o campo nome campo de texto nome vamos identificar ele como nome confirmar com ok agora vamos colocar o campo sobrenome identificar ele identificar ele essa identificação é muito importante porque quando a gente for fazer o código em PHP para gravar esses dados no banco de dados será necessário lembrar qual o nome que você colocou para cada campo para que este seja salvo na coluna correta do nosso banco de dados então vamos colocar aqui e-mail agora vamos colocar senha agora vamos colocar a cidade agora vamos colocar a cidade e por último aqui o campo estado e por último aqui o campo estado vamos selecionar as células de baixo e vamos mesclar elas com o botão direito com o botão direito então você vai em cima da célula selecionada e agora vamos colocar o objeto botão então ele vai ser responsável quando der um clique ele submeter o formulário que acabamos de criar então vamos alinhar então vamos alinhar aqui este botão também agora vamos dividir a tela e aqui no código fonte que foi criado antes a gente vai ter que criar um novo código uma nova página PHP onde vai ficar aqui o código responsável pela gravação então como ainda não tem o código eu vou apenas colocar uma mensagem que não vai gravar nada ela só vai ser exibida para simbolizar que foi executado esta página então aqui vai ficar o código para gravar o usuário novo então eu vou salvar esta página como usuário usuário gravar e agora aqui no action do formulário eu vou incluir essa página com o código que vai ser responsável pelo gravar os dados do formulário e aqui no destino eu tenho que colocar o mainframe para ele ser exibido debaixo do menu então agora eu vou enviar este arquivo que foi alterado para o nosso servidor e junto com ele também o novo arquivo usuário gravar então o que vai acontecer quando você terminar de preencher o formulário cadastro novo usuário ao dar um clique no enviar ele vai submeter este formulário e vai executar a página usuário underline gravar PHP onde futuramente a gente vai colocar o código para gravação então aqui a gente apertou o novo usuário e ao apertar o botão enviar então ele faz a requisição do usuário underline gravar obrigado a todos até mais e aí